Bem-vindo a bordo, eu sou Cláudio Luquezzi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. O avião que vamos conhecer foi o jumbo de sua época e representou o ápice de glamour, luxo e requinte em viagens aéreas e ainda marcou a era de ouro dos grandes hidroaviões de passageiros. Esse avião foi o Boeing 314 e essa é a sua história. Você consegue imaginar nos dias de hoje a esposa do presidente dos Estados Unidos indo batizar um avião? Muito difícil, concorda? Mas em 3 de março de 1939, a primeira dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, foi pessoalmente batizar. Aquele que era então o mais novo e maior orgulho da tecnologia aeronáutica do país. O enorme e imponente hidroavião de passageiros Boeing 314. Com cobertura da imprensa ao vivo e em rede nacional. Mas é claro, não era um avião qualquer. Com uma envergadura de 46 metros e mais de 30 de comprimento, ele superava com folga as dimensões do maior bombardeiro dos Estados Unidos na época. O B-17 Flying Fortress, que já era por si um gigante. E podia levar até 68 passageiros. Um número impressionante naqueles tempos. Embora o luxo e o glamour das viagens aéreas fizesse, então, com que a ocupação mais tradicional fosse metade disso. E voar no Boeing 314 era, sem dúvida, uma experiência única. Seus passageiros desfrutavam de cabines acarpetadas e com revestimento anti-ruído. Com lounges com poltronas em couro e lã. Camas em áreas de dormir. Salão de refeições, bar, toaletes completos e uma saleta feminina para maquiagem e outros cuidados. E havia ainda uma seletíssima suíte privada, que atendendo a quem a reservasse, podia ser montada numa configuração chamada de suíte nupcial, com cama de casal e tudo. O menu de bordo incluía pratos quentes, feitos na hora, servidos em mesas decoradas com flores, com talheres de prata e porcelana chinesa. Já a tripulação de voo ocupava um deck próprio, como num navio, espaçoso e com áreas separadas de descanso com camas. E as asas eram tão grandes que possuíam túneis internos, em que o mecânico podia se mover em pleno voo para checar qualquer um dos quatro motores e mesmo fazer algum conserto com o avião em voo. Esse verdadeiro iate voador foi resultado de um pedido especial feito em 1936, pela então maior companhia aérea dos Estados Unidos, a Pan American Airways, que desde a sua criação, em 1927, investira principalmente nas rotas internacionais. E algumas das de maior demanda estavam na área do Oceano Pacífico e na ligação dos Estados Unidos com a Europa, pelo Atlântico. E ambos os casos exigiam aeronaves voando longas distâncias sobre o mar. E isso, com a baixa confiabilidade dos motores então disponíveis e outros sistemas, significava usar um hidroavião, que numa situação extrema podia pousar no mar e ter seus passageiros resgatados por um navio. A resposta da Boeing foi então um grande hidroavião de quatro motores, que superava tudo que havia voado até então e cujo protótipo voou em 7 de junho de 1938. Era o Boeing 314, um avião gigante, que foi certificado em 25 de janeiro de 1939, com o primeiro exemplar sendo entregue a Pan American no dia seguinte. Depois de um muito bem sucedido voo de testes da rota para a Europa, feito em março, o Boeing 314 iniciou seus voos regulares com passageiros em 28 de junho de 1939, marcando na história a primeira vez em que se operou um avião de passageiros, numa linha regular ligando os Estados Unidos e a Europa. Já na região do Pacífico, os serviços regulares com passageiros tinham começado um pouco antes, em 29 de março de 1939, ligando Los Angeles e São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, a destinos como Hong Kong, na China, e Auckland, na Nova Zelândia. E não esquece, era um tempo sem GPS, satélites e outros auxílios para a navegação aérea sobre o mar. Ao todo, foram construídos 12 Boeing 314, dos quais 9 foram para a Pan American, e 3 para a companhia aérea britânica BOLC, a British Overseas Airways Corporation. Mas então veio a invasão da Polônia pelas tropas da Alemanha de Adolf Hitler, em 1º de setembro de 1939. Tinha início, então, a Segunda Guerra Mundial. A rota para a Europa pelo Atlântico Norte foi interrompida devido aos combates, já em outubro. Mas a Pan American manteve a rota para a Europa, passando pelos Açores, e daí chegando a Lisboa. E à medida que a avalanche nazista ia subjugando país a país na Europa continental, essa linha passou a ser a salvação para milhares de pessoas, que por diversas razões fugiam do terror nazista. Entre junho de 1940 e dezembro de 1941, mais de 25 mil passageiros voaram através do Atlântico, numa verdadeira rota para a vida e a liberdade. Mas a entrada dos Estados Unidos na guerra, em dezembro de 1941, levou à requisição dos Boeing 314 para uso direto pelas Forças Armadas. Já os três aviões adquiridos pela Bolk logo estavam envolvidos no esforço de guerra britânico, satisfazendo as mais diversas necessidades de transporte, incluindo diversos voos, assim como os aviões norte-americanos, aqui para o Brasil, para Natal, de onde decolavam, levando suprimentos, matérias-primas e equipamentos militares necessitados pelo Reino Unido. Enfim, com a rendição da Alemanha, em maio, e do Japão, em setembro de 1945, acabava a Segunda Guerra Mundial. O mundo voltava à paz, e os Boeing 314 às operações comerciais normais, de passageiros e cargas. Mas não por muito tempo. A guerra tinha feito avançar a tecnologia aeronáutica de um modo inédito. Já surgia a motorização a jato, e os grandes bombardeiros de longo alcance, como o próprio B-29 da Boeing, mostravam que aviões baseados em terra podiam agora voar longas distâncias sobre o mar com total segurança. A era dos grandes hidroaviões tinha acabado. Em julho de 1946, os sete Boeing 314, ainda na frota da Pan-América, eram colocados à venda. Essa foi a história do Boeing 314, um avião incrível, que abriu rotas realmente globais, com muito luxo e sofisticação, e ao mesmo tempo, significou para muitos, uma promessa de vida e liberdade. E assim, marcou para sempre, a história do transporte aéreo do mundo. Obrigado por estar a bordo conosco, em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço, e até o próximo voo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho